Fala galera, terceira edição do Cruas Olders Indie Fight aqui na Santa Fé aqui em Curitiba Hoje dia 21 de outubro e aqui o presidente da organização Ayrton Adonso E que ele vai primeiro dar um parecer final aí, o que você achou do evento? Olha, superou minhas expectativas, nós tivemos uma grande dificuldade, caíram muitas lutas Eu tive que refazer o card e surpreendeu, essa edição acredito que foi melhor que a segunda A galera aí que vai votar bastante no Instagram, vai ter comentários E pra mim é um prazer contar com vocês da primeiro round aqui Que estão acompanhando as três edições, se Deus quiser vamos pra quarta e vai ser melhor ainda E com várias outras novidades O que você achou das lutas? Se você tem alguma que você possa dizer, essa foi a melhor luta da noite Olha, se eu falar que é do meu filho, eu vou estar puxando sardinha Mas o Pablo, ele lutou muito bem ali, ele lutou muito técnico Mas a melhor luta ali que eu posso falar pra você Teve a do Django, que a próxima em 2024 ele vai estar disputando o Cinturão Teve a do menino da Fight School, do Wellington Melo Que foram lutas que marcaram bastante E da Lara Tratorzinho Que foi espetacular Fica até difícil mensurar qual é a melhor Mas isso daí eu vou deixar pro público decidir Pra gente tomar todas as providências e pode ter certeza Eu quero todos esses lutadores na quarta edição novamente Defendendo as suas categorias Já que você falou do seu filho Pablo Ele também vai ter uma chance da disputa de título? Vai ter Mas como os demais atletas, vai ter que fazer pelo menos mais duas lutas Pra garantir essa vaga no Cinturão Porque eu não quero fazer parecer que esse evento seja como qualquer um Chegou, entrou, disputa e ganha título, principalmente por ser meu filho Se ele quiser ganhar o Cinturão, ele vai ter que ralar E mostrar que ele está apto a ganhar o Cinturão E posteriormente a defender também E, acho que a gente tem que falar A revanche entre Flávia Palu e Eduarda Diniz Isso vai acontecer ano que vem? Olha, eu espero muito que aconteça O pessoal da Contini Lá, Flávia Palu O mestre Contini O mestre Monstro A Jennifer É uma luta Eu não quero criar uma rivalidade desnecessária Porque são duas atletas que estão despontando E agora eu quero colocar Infelizmente está muito difícil de conseguir casar a luta pra essas duas Às vezes muitas pessoas não querem lutar com elas Enfrentar essas meninas E isso dificulta Então eu acredito que cada uma faça mais uma luta na organização Saindo vencedoras Na quinta edição a gente pode fazer uma disputa de cinturão E eu quero ver muito Porque são duas atletas que merecem Duas equipes que são Corretas E idôneas É isso aí Logo então vai ter Mais uma edição Do Crossroads in the Fight Parabéns Ayrton Adusk Obrigado